A CIDADE NO BRASIL Começa a noite pelo outono Fecha os teus olhos simples, docemente Como à tarde uma pomba que tem sono A cabeça reclina-a levemente E os braços deixam-os ir ao abandono Como tombam arfando ao sol poente As asas de uma pomba que tem sono O que há depois? Depois... O azul dos céus Um outro mundo O eterno nada Deus Um abismo Um castigo Uma guarida O que importa? O que te importa, oh moribundo? Seja o que for, será melhor que o mundo Tudo será melhor Do que esta vida O que é o que a parou? Sobretudo Deixem-me o lugar tranquilamente Como é que acontece a noite? Eu, António, fecha os teus olhos Simples do semente Como a tarde, uma bomba que tem sonho A cabeça reclina levemente E os braços deixam-se ao abandono Como é que acontece a noite? Como é que acontece a noite? Como é que acontece a noite? Que tem sonho E eu, António, depois E eu, António, depois E eu, António, depois E eu, António, depois E eu não tenho nada A... 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 VEM! Que importa? Que tudo importa? Amor imutou! Seja o que for Será melhor que o mundo Tudo será melhor Do que esta vida